BORUM 2016 Em 2016 eu ainda assisti a fazer vídeos que só você e eu assistindo, foi quando eu percebi Nem minha mãe assiste nos vídeos? Senhoras e senhores, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Correa E esse é o Quem Não Conhece, no qual a gente fala de personalidades no esporte E hoje vamos falar dele, o melhor jogador de futebol de 2016 Que merda, sabia não? Não, não é o Marinho, apesar dele ter jogado muita bola, estou falando dele, Papai Cris Cristiano Ronaldo, ele que nasceu na Ilha da Madeira no dia 5 de fevereiro Olha só, o Neymar também nasceu nesse cloro e tem tudo para ser o melhor do mundo novamente Não é mesmo, Cristiano Ronaldo? Sim! Cristiano Ronaldo nasceu numa família pobre lá da Ilha da Madeira Esse garoto foi o responsável para tirar a família da pobreza e mudar a história Ele saiu da Ilha da Madeira e foi para a capital de Portugal Mas lá o processo de adaptação não foi tão bom assim Já que no começo do dia, da chegada dele, o Cristiano Ronaldo só foi meio que um bullying da criançada e tal Por causa do sotaque dele, então ele sentia muito a saudade da família dele Porque o pessoal voava a ele Foi bastante difícil, até que eu tinha um sotaque muito carregado de madeirense E isso perturbou-me muito, porque muitas pessoas não me compreendiam E isso afetava-me muito, porque havia muitas vezes querido ir embora Porque as pessoas não me compreendiam e começavam a rir e isso frustrava-me muito Então foi um processo muito difícil do Cristiano Ronaldo, mas ele não só ficou no esporte Como foi lá que ele começou a dar os seus primeiros passos no futebol Estreando em 2002, e em 2003 ele ia disputar um amistoso Para a abertura da inauguração do estádio do esporte contra o Manchester United E ali ele ia chamar a atenção do titular de Alex Ferguson Após o meu garoto abusado na inauguração do estádio Alvalade O Red Devils fechou com o garoto e apresentou junto com ele Cleverson Só ele que era pentacampeão hoje ao gol Brasil E era a principal atração dessa apresentação Mas lógico, o Cristiano Ronaldo ali na seção de Portugal Em 2004, no ano seguinte, ele teve uma recepção grande Em Portugal, com um time recheado de caracas como Figo, Rui Costa, Pauleta, Deco O próprio Cristiano Ronaldo sendo ali só mais um menino novo ainda Primeiro do Copa e o Felipão no auge da carreira dele Atual campeão, pentacampeão, galvendo de todo mundo Pá, chegou na final E tomou um gol Esse cara, é que eu não lembro o nome Mas o Google vai falar Exato Esse cara fez o gol na final Mais triste da vida do Cristiano Ronaldo Que ele perdeu a Eurocopa de 2004 em Portugal Grécia, campeão Yevuda Sleuze Cristiano Ronaldo Sleuze Luisa Figo Mas aí, com os passados anos Cristiano Ronaldo foi se consolidando cada vez mais Como um grande jogador E em 2008, ele teve um ano de ouro no Mestre Mas foi campeão da Premier League e da Champions League E para fechar o ano em 2008 Cristiano Ronaldo foi feito pela primeira vez Como o melhor jogador do mundo Estou mesmo muito feliz Um dos momentos mais felizes da minha vida Espero cá voltar outra vez E muito obrigado a todos Divirtam-se E muito obrigado a todos Em 2009 Em 2009, o Cristiano Ronaldo não conseguiu repetir a temporada tão boa como 2008 E aconteceu uma coisa Mas o Messi chegou ao topo E o Barcelona chegou ao topo com o Guardiola E aí, o Real Madrid falou Puts, o que a gente vai fazer para bater esse Barcelona? Vamos contratar os dois últimos melhores do mundo antes do Mestre Cacá e Cristiano Ronaldo E olha só O Cristiano Ronaldo foi contratado Com uma bagatela de 94 milhões de euros Foi apresentado para cerca de 80 mil pessoas E todo mundo falava Meu Deus, o novo Galácticos Com o Cristiano Ronaldo Com o Cacá Mas, como a gente pode ver O cara e o brasileiro que é apresentado junto com o Cristiano Ronaldo Não dá muito certo, né? E só o Cristiano Ronaldo foi o cara que todo mundo do torcedor do Madrid Esperava E eu não esperava que a cidade esteja lleno Só para me ver Não acredito Impressionante O Cristiano Ronaldo como você viu E foi apresentado com a camisa número 9 Mas, uma temporada depois Ele já voltou a usar a 7 Porque o Raul Que era o dono da 7 Do Real Madrid Já tinha saído para o choque E ele pediu Me dá a 7 E ele pediu a 7 E fez uma bela 4 anos depois do Mestre dominar O prêmio de melhor do mundo Cristiano Ronaldo Em 2013 Ele teve um ano Muito bom Fazendo 69 gols na temporada Sendo cartão da Champions League Com 12 gols em 12 jogos E foi pela segunda vez O melhor do mundo Toda a minha família Que está aqui presente É um orgulho enorme As pessoas que me conhecem Sabem o sacrifício que foi Mas, foi em 2014 Um ano A tão sonhada O La Décio O Cristiano Ronaldo Fez 17 gols na Champions League Jogou pra caramba Ele não tinha como falar Que o Cristiano Ronaldo Não ia ser o melhor do mundo E ele foi pela terceira vez O melhor do mundo Como disse muitas vezes Quero entrar na história do futebol Como o melhor Dia após dia Faço o meu caminho Com os títulos Individuais e coletivos Vou conseguir Muito obrigado a todos Tenham uma boa noite E... Sim! Ele lançou um filme Sobre a vida dele E o nosso amigo Gabriel Castro Fez um vagão cultural Sobre o Cristiano Ronaldo Esse filme Tá aqui na descrição Clica lá pra você Esse filme da fera Do robôzão do papai Cris Muitos falam do ego Do Cristiano Ronaldo Ah, o Cristiano Ronaldo Tem um ego gigantesco E tal Mas ele sempre também Se destaca por Ações caridosas E com elas Uma outra notícia Ronaldo Assume os custos Da operação De que Eric precisa Ronaldo fez O que os adeptos Esperam dele A diferença O resultado É este E agora chegamos Para o nosso ano Urdo de 2016 Que teve altos e baixos Foi uma loucura total Mas pra Cristiano Ronaldo Foi um ano Meus amigos E fazendo alegria E lá décima Que não vinha Já veio Lá décima Já veio Lá um décima Graças a Cristiano Ronaldo Muitas graças aficiante Isto é para vosotros Sim! Mas a principal conquista Do Cristiano Ronaldo Nesta temporada Foi a Eurocopa Para o Portugal Sim! Quando ninguém Inspirava ali Esse gol Que consagrou ele Como um jogador A marcar em quatro Eurocopas diferentes Ele fez o gol Que tornou ele O maior artilheiro Mais idol E afinal Que ele machucou E ele falou Putscabou para Portugal Não sei o que Portugal não vai para o lugar nenhum E na época Sim! Em 2004 Portugal foi cheio de esperanças Cheio de craque Agora era só Cristiano Ronaldo E sempre Cristiano Ronaldo Escafou Meu Deus Que errou Mas olha só 15 dias É o seu seleção Foi campeão da Eurocopa E aí? Cristiano Ronaldo Falou isso depois da festa Um dos dias mais felizes da minha vida Nem trofés individuais Nem em Champions Este é o momento mais feliz da minha vida Já chorei três ou quatro vezes Contento Mas contento 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 O Real Madrid Toda temporada A equipe marca mais de 100 gols Só aconteceu um dos meses É Vamos ver como o cara é genial E aí O tipo Você queria Cristiano Ronaldo O maior jogador da história do Real Madrid Responde aí no comentário Deixa seu like Não deixa seu like Se inscreve no canal também Confere o nosso site lá Segue a gente no Twitter Curte a nossa página no Facebook Até lá Se inscreve no canal